Fala aí galera, o canal do Personal Maurício começa mais um vídeo. Galera, hoje eu vou fazer a comparação entre TestoCycle da Underlabs e TestodrolCycle da Biotech. Qual é melhor? Quer saber a respeito disso? Segue o vídeo aí! Quer ser meu aluno de treinamento, dieta, suplementação montada especificamente pra você em qualquer lugar do Brasil? Clique no primeiro link da descrição e conheça um pouquinho mais a consultoria online. Vamos lá galera, lembrando que eu já fiz um vídeo do TestoCycle e um vídeo do TestodrolCycle. Eu explico detalhadamente tudo que tem, como tomar, hoje eu só vou fazer a comparação entre os dois. Se você quiser ver esses vídeos, eu vou deixar nos cards aqui pra vocês. Vamos lá, começando então pelo TestoCycle da Underlabs. Lembrando galera que os dois suplementos são pré-hormonais, o que é isso? Vai ajudar a aumentar seus hormônios de crescimento naturalmente, tá bom? Vamos lá, começando então pelo TestoCycle da Underlabs. Ele tem zinco, magnésio e vitamina B6, que formam o ZMA, que ajuda na recuperação muscular, ajuda você a aumentar seus hormônios de crescimento naturalmente, que o ZMA faz. Tem ácido aspartico, que comprovado cientificamente, aumenta seus hormônios de crescimento de forma natural, testosterona, GH. Tem também a vitamina D3, vitamina B3, vitamina B12. Agora vamos pro TestodrolCycle da Biotec. Ele tem zinco, magnésio e vitamina B6, a formulação do ZMA, e tem a mesma quantidade, é igualzinho nessa questão. Aí a diferença é que vai ter boro, 9mg, que é uma quantidade muito boa. Boro, ele é parecido com o ácido aspartico, ajuda a aumentar seus hormônios de crescimento naturalmente também. Também vai ter vitamina D3, também vai ter vitamina B3, também vai ter a vitamina B12. A diferença é que no TestodrolCycle vai ter ácido málico, que ajuda a diminuir a sua fadiga muscular, e isso é muito interessante, tá galera? Então se a gente for analisar a composição, os dois são ótimos, os dois vão ajudar a aumentar seus hormônios de crescimento. Mas o TestodrolCycle vai acabar sendo um pouquinho melhor, pelo fato também de ter o ácido málico. Então essa é a grande diferença aqui na composição. Agora vamos na questão de valores. O TestodrolCycle está saindo numa faixa de R$150, vem 120 tabletes e você utiliza 2 por dia. Ou seja, vai durar por 2 meses. Então a gente fazendo 150 aqui dividido por 2, você vai ter uma faixa de gasto de R$75 por mês. O TestodrolCycle da Biotech, você paga R$60, vem 60 tabletes e você utiliza 2 por dia. Então você vai ter uma economia aí na questão do valor, vai ser um pouquinho mais barato. Lembrando que a Underlabs utiliza a matéria-prima importada, então os produtos acabam ficando um pouquinho mais caro e está ficando em evidência, está crescendo bastante, então acaba sendo um pouquinho mais caro. Como eu falei para vocês, os dois vão te ajudar. Mas nessa comparação, o TestodrolCycle aqui da Biotech acaba sendo um pouquinho melhor porque a composição é maior e o preço é um pouquinho mais barato. Então é isso aí galera, espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal se não é inscrito ainda, compartilhar com seus amigos. Comenta aí embaixo se você está utilizando um dos dois, se você está gostando, se você não está gostando. Deixe a sua opinião. E lembrando mais uma vez, quer ser meu aluno de treinamento, dieta, suplementação montada especificamente para você em qualquer lugar do Brasil? Clica no primeiro link da descrição, está aparecendo um código QR aqui também, tá? Então é só entrar lá direto que você já conhece um pouquinho mais a consultoria, beleza? Então é isso aí, valeu, até a próxima. Fui!